Para! Para! Esse dinheiro é pra sustentar a casa, tua neta! Para, Cingano! Ah, sustentar ninguém! Você vai ficar aí comigo. Olha por onde anda, moleque. Ô, pai, foi sem querer. Tá indo pra onde? Não é da tua conta? Mãe? O que é isso, mãe? Mãe... Não! Aquele desgraçado... Aquele desgraçado bateu em você de novo, mãe! Mas foi a última vez, filho, eu juro. Caramba, cara! Foi a última vez mesmo! Que agora eu vou acabar com a raça dele e suicídio! Não, filho, não! Esquece teu pai! Vem aqui me ajudar! Vem me ajudar! Vem me ajudar! Claro que eu vou te ajudar, mãe! Claro! Você tem que me prometer, mãe! Eu tenho que me prometer que vai denunciar meu pai pra polícia agora! Agora! Eu vou, filho! O tempo que eu tava querendo cair daqui, eu tava pensando nisso! Vem cá! Calma! Levanta, meu amor! Pega ali, por favor, minha bolsa, filho! A gente vai pra delegacia! Levanta! Tu merece ter que limpar esse sangue teu do teu variz! Deixa eu limpar pra você, mãe! Não, filho, não! É bom que todo mundo me veja assim! O cigano vai pagar pelo que ele fez! Vai pagar, mãe! Vai pagar a delegacia! Ai, Michael! O que eu vou fazer agora não vai ser nada agradável, filho! Vou dar queixa do seu pai e ele vai ser... Ele vai ser preso por causa disso! Ele vai ser preso! Então tu vai lá pro teu trabalho que eu resolvo essa parada sozinha! Surtou, mãe! Vem que eu perca meu emprego e deixe tu sozinha nessa parada, tá? Mãe! Eita! Eu ouvi gritos lá de casa, mas eu pensei que fosse mais uma das discussões! Mas, pelo visto, o cigano pesou na mão, não foi? Dessa vez foi a última, Jandira! Porque agora mesmo eu vou dar queixa! É assim que se fala! Jandira, você podia ir com a gente na delegacia... Pra pelo menos ficar de testemunha, né? Claro! Claro que vou, sim! Não vai coisa nenhuma que eu não quero encrenca pro nosso lado! Menival, tudo bem! Eu não vou servir de testemunha, mas eu vou com a minha amiga sim! Irmã, Jandira, obrigada! Vamos! A pancada de amor não dói! Mãe! Mãe! O que foi que houve? O que aconteceu? Tá toda quebrada aí! Eu tava... Levei um tombo horrível em casa, Daiane. Eu tava lavando o chão da cozinha e escorreguei... Lavando o chão da cozinha, mãe? Como você não disse que tava atrasada? O que que eu tô fazendo? Defendendo mais uma vez daquele cafajeste? Não! Chega! Foi teu pai que me bateu, Daiane! Mas a senhora deixou assim? Por que... Por que que eu não saio correndo? Por que que eu não pedi ajuda aqui fora? Não deu tempo, Daiane! Mas agora eu vou tomar minhas providências! E vocês que são novinha, que estão começando a vida agora, me tomem como exemplo! Mandei um basta enquanto era tempo e apanhei mais do que devia! Então se vocês tiverem um homem que gosta de engrossar... Não deixe ele ir além da conta como o meu foi, não! Trata logo de dar queixa na polícia! Você vai fazer isso mesmo, mãe? Vou fazer agora mesmo, Daiane! Tá que enfim! Então eu vou contigo pra te dar força! Não! Tu vai pra casa e leva a Carminha contigo! Não, eu vou contigo que é pra ter certeza que tu não vai desistir no caminho! Meu pai não pode mais tratar assim, não! Olha aí! Como é que é, seu Grinho? Trabalha mais não? Aquela espeluca lá que tu chama de academia? Não tá por fora, o cigano! Aquilo lá que é a espeluca? Academia de primeiro mundo agora! Ninguém tá sentindo a tua falta lá não! E quem disse que eu tô precisando de emprego? Já tenho quem trabalhe pra mim, ô Napa! Já tenho quem trabalhe pra você, hein? Está falando da Rita? Quem te chamou na conversa? Vai cuidar da tua vida, ô português! Tem passageiro lá, hein? Vai cuidar do teu pão ralando! Porque o meu já tá garantido, sacou? Sujeito abusado! Um dia desse ainda compra essa droga de barraquinha de churrasquinho de gato! Bota aquela que matou o guarda aí, vai! Ah, rasqueira! Manda outra! Criminal, rapaz! Criminal! Eu não preciso nem se adivinho pra sacar que isso daí não vai terminar bem, né? Vambora! Vai! Vai, vai! Seu guarda, eu... Eu vim fazer uma queixa. Tá se vendo que a senhora foi agredida? É, e eu vim denunciar a pessoa que fez isso. Foi assalto? Não, foi... Foi meu marido. Eu levo a senhora pra dar queixa lá na delegacia de mulheres.